Experimente todas as mecânicas e atualizações do Winter Update 2023 jogando sozinho ou com o seu time. Estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Eu não sei se vai ter bicho não. Tem. Puxa a CCA e vai te ringue aí e vamos matar. Mata essa porra. João, dá um E. Dá um E, João. Dá um E, João. Se mata aqui é o mais rápido. Ah, mas... Puta que pariu Tô vivo, tô vivo, tô vendo Do seu lado, mata... Puta... Puta... Merda Vai tomar... Puta... 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 Todo mundo morreu! Acabou! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente! Vem pro Rei dos Coins! Acesse agora! Link na descrição! Jogue agora a nova temporada! Enfrente bosses diários! Obtenha o pergaminho dos bosses! Conclua bestiário e missões! Quests instanciadas! Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro! Tchau! 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 Ae... Volta, volta... Volta, volta... Ae... Vem báter fúdia, vem logo. Gente, eu vou morrer, eu vou morrer... Eu morri, viário. Ae... Morreu mesmo? Caralho, eu tô falando multado, porra Eu também tomei trap lá, véi Que merda, hein? Sabia não? Então bora lá Vou mostrar pra vocês aqui o jeito mais simples De você fazer Scarlet na sua vida Pra fazer Scarlet, você precisa ter o acesso Lá da The Grave Danger Da missão The Order of Cobra Aí deve ter vários vídeos aí explicando no YouTube, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o jeito mais simples possível Você vai fazer em dois segundos, ó Você vai sair aqui do barquinho aqui, dos Cobra Como todos já conhecem Passa correndo, igual um maluco Corre, chega aqui Passa pro norte, entra na portinha Pronto, você chega aqui, ó Bate uma magia e sai Acabou Esse é o jeito mais simples De fazer Scarlet que vocês vão ver na sua vida Ah, mas cai sua Green Jane Mentira, você entra, bate e sai Acabou, você não precisa fazer mais nada Você só precisa de um amigo Deixa o seu like e compartilha E aí A gente tem a ver A gente tem a ver E aí E aí E aí E aí E aí Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Opa, olha só quem veio. Oh, mano. Lionplay de Zanas. O bagulho é fazer sem pote, guys. Muito obrigado, mano. E não é que eu morri. Oh, eu sou, mano. E não é que eu morri, mano. A few moments later. Não é que eu morri, mano. Here we go. You can take me there. See you in the same way. Triple kill. Matei estranho, rapaziada. Matei estranho, mano. Esqueletinho. Não sobrou um aqui, viu, mano? Um baibo no bom nesse jogo, cara. Caralho, o maluco é brabo. I see her rolling up, Uber, black, Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh, baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh, gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she's got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, glass, so insane. Jealous of her clothing as she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby, can't get a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Cause she's sex, drugs, cocaine. She's got a bad little body and her mind's kind of naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast. Once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good state, man. There is no replacement. Her body by say, man. Cause she's got a bad little waste. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine. Life's so insane. Jealous of her clothing as she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby, can't get a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Cause she's drug, cocaine. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri